Por que o ex-presidente Lula decidiu lançar tão cedo, em fevereiro, a candidatura à reeleição da presidente Dilma? Porque queriam jogar xadrez só com as brancas ou com as petras, acharam que nós não existimos. Quer dizer, o presidente Fernando Henrique Cardoso assume o papel de coordenador, conselheiro e agitador da campanha de S. Neves, presidente da república. O governador Eduardo Campos se lança candidato a presidente da república. E nós vamos ficar esperando 2014, não fomos nós que antecipando o presidente Lula. Mas começa a se criar um clima, um ambiente, que o Lula vai ser candidato e que a presidente Dilma não é candidata à reeleição. É evidente que só tinha uma coisa para fazer, então vamos jogar também xadrez. Entramos no jogo de xadrez. A Dilma é candidata, eu não sou candidato. É evidente que no PT a unanimidade é a candidatura dela à reeleição. Agora, a única coisa que nós não deixamos de governar para fazer isso, como o Eduardo Campos não deixou de governar, como o Alckmin não está deixando de governar, o Aécio é senador da república, não está deixando de ir ao Senado. Agora, foi antecipado a sucessão, mas não entrou na agenda do governo isso, entrou na agenda do PT e do presidente Lula. A quem critique é quem ache bom. Acha bom ou ruim? Que acabe essa hipocrisia de não ter campanha tão antecipadamente. Acho ruim ter campanha antecipada, mas se a realidade nos impõe isso, nós temos que fazê-lo com o menor prejuízo possível ao país.